Vai se acabar, se perde das amigas E começa a dançar, e começa a dançar, e começa a dançar Loja como ela tá, do que sei lá As vias de bala de doce também, diga a tua aba Vamos lá Loja como ela tá, do que sei lá Já vi ela com barco doce também, diga a tua aba Loja como ela tá